Nesse ano de 2015, na festa da Ascensão do Senhor e na festa litúrgica de São Francisco de Sales, mais uma vez teremos o Dia Mundial das Comunicações. Já é a 49ª edição deste Dia Mundial das Comunicações. E isso nasceu em 1963, no Vaticano II. O Papa, nessa ocasião, sempre envia uma mensagem ao mundo inteiro. E esse ano de 2015, o tema é comunicar à família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Muito oportuno o Papa Francisco falar de comunicação e família, e de família como ambiente próprio para a comunicação. Aliás, escola de comunicação. E agora, em outubro de 2015, nós teremos mais uma vez este tema em foco. É uma grande preocupação, porque a família é um núcleo fundamental para a nossa existência, para as relações, para a relação humana. E é justamente nesse sentido que o Santo Padre, o Papa Francisco, enfoca a comunicação. Aliás, ele usa de um trecho do Evangelho, da visitação. Aquele que é João Batista e que está no seio de Isabel, salta de alegria no seu ventre. E o Papa, então, ressalta este dado, dizendo o seguinte, que a comunicação deve levar à alegria, deve levar ao encontro. Aliás, comunicação é encontro. E justamente nesse sentido que família é escola de comunicação, onde se estabelece, em primeiro lugar, quando nós nascemos, a comunicação da mãe com o filho, ainda no seio materno, quando a criança sente o pulsar do coração da mãe. Estabelece-se, então, um encontro, estabelece-se uma relação. E pensarmos ainda no ambiente familiar como um ambiente de inter-relação, onde as pessoas recebem dos seus antepassados e repassam aquilo que aprenderam para as gerações futuras. É um ambiente intrínseco de comunicação. Portanto, o Papa ressalta este ambiente familiar como fundamental para nós aprendermos o que é comunicação. Comunicação é encontro. E, sutilmente, o Papa faz uma crítica aos modernos meios de comunicação. Parece que quem se comunica é só aquele que tem o meio de comunicação à sua disposição. Não. O meio de comunicação é instrumento de comunicação. A comunicação acontece entre pessoas. E a comunicação deve ser sempre em função da vida. Comunicar vida, comunicar o amor. E não há ambiente mais propício para comunicar vida e comunicar amor, senão o ambiente da família. Portanto, neste 49º Dia Mundial das Comunicações, vamos multiplicar esta comunicação que o Papa faz ao mundo inteiro, ressaltando a importância da família e ressaltando a importância de nós todos sermos comunicadores de vida. Comunicar o amor.